Fala pessoal, eu tô com a live on, a gente tá jogando um campeonato de RP, eu, o Taillon, os amigos do Taillon. Ah, eu tô tenso, faz tempo que eu não jogo o campeonato. Taillon, me ajuda, o que que eu uso de runa? Socorro. Usa press, detec. Eu vou causar direito. 60 de vida? Eita, pô, dá 60 de vida. Quando começa, enquanto você pega 4 kills, assiste, você muda pra dano. Vou pegar até já. Gente, é tryhard, campeonato aqui, valendo dinheiro de RP. A Babiço tá falando que a sua voz é muito sexy. Valeu, 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 valeu. Não é só a voz, não. Doran Shield ou Poção Corrupta? É Shield de pain, Jato. É um brandison ali na passiva dele. É verdade. E o seu ult marca o cara também, aí você começa o combo como? Você dá um stun, dá um Q, tirou uma marca, aí você ulta, você pode dar o Q de novo, porque vai ter outra marca e depois você tem outro Q. Dá 3 Q no cara. Ah, eu não tenho mais meu True Damage. Não. Não tem True Damage. Então não tem, porque eu vou fazer Guinness. É um passeio de dano mágico, que é roubadíssimo. Passeio de dano mágico, tipo o Itzende, roubadaço. Vou destacar 4 vezes e você ganha 30% de ataque skill. Eu dou dano em Shield. Coisa legal. Nossa, eu dou IK no Tankhand. É mesmo, você dá IK no Tankhand. Esse novo CSI é maneiro, né, velho? Não poder dar auto-toque. Nossa senhora, eu tô perdido aqui já. Meu Deus. Ainda bem que os Champions novos, quando tomam o Hewake, eles não gastam mana. Ah, meu, o Q não reseta mana também, né? Não, mas eu gasta só 20, roubada de Zezende. Como é que é? O que é isso? Matei o cara. Meu Deus, posso dar o que de novo? O que é isso? Essa boneca é broken. Eu não entendi nada que eu fiz, mas eu dei muito dano. Ah! Caralho, ele é muito bom de Warwick. O que é isso? Eu que sou muito bom de Irelia. Chegando, pera aí. Você consegue isso na IK no Infanto? Não sei. Ah, 2 segundos. Porra, estava ali. Isso não matou. Ah! Meu Deus, o que é que tá topo, né? Mano, eu tô ferrado agora. Ai, meu Deus. Ah, por que que já tá esse lobo me caçando de novo? Ele não tem Flash. Que que é isso? O range dessa porcaria, mano? É muito quebrado, é eu. Que que é isso? Eu vou virar minha Irelia. Eu só não entendi meu W direito, na verdade. Eu tenho que segurar ele? É que nem o W do Galho. Ah, por isso que eu soltei Insta. Ah, dá muito pra usar essa boneca mid. Ó, tem um Stun Free, qualquer momento. Ele tem Flash? Não, não tem não. Amor. Olha que KS. Você consegue puxar, pra dar pra ele? Tem. Ah, eu quero ultar, pra ver o que acontece. Que que é isso? Olha. Ele pode sair dessa área. Ah, ele pode, mas tipo, se ele sair, ele toma dano, slow, e ele não pode dar alto ataque. Mio, mio. Não, cara é bom, cara é bom. Não, é. Se você tacar. Vai, vai, vai. Peraí. Rápido. Eu quero ser mono Irelia. O meu está em área, no fim das contas, né? Destruiting Fight Insta. Ah, tem um cara aqui. Ah. Eu e não reseto em Minion. Ah, é muito broken. É daquelas skills que parece que você não acerta, mas acerta. Caralho, velho. Olha, ele comigo eu fico banindo, não. Você batou o TK mesmo, hein, K? Não, ele estava sem shield. Não sei por que ele estava sem shield. Nossa, é muito, muito bonita essa skin da Viador. Nossa, a barreira ali. Olha o TK ali, não entendeu nada. Conseguiu dar uma vantagem. Vai ser shield, velho. Ó o TK, eu ganhei dele. Foi máfia, tá. Que isso? Tá se xingando. O Brent xingou o top laner dele. Que que é isso? O buff da Lux não é suficiente pra ela ficar viável. Os buffs da Lux que estão no PBE vão deixar o Lux boa. Se passarem. Que são as mudanças do shield. O shield da Lux é um cocô. Bem cocôzendo. Isso. Meu Deus. Vamos lá. É verdade, né? Eles baniram o top laner, sendo que a gente tinha Irelia. Tafadinhas. É, meu champion é melee, tem 60 de AD base. Nossa, eu tenho 200 de range. Aí ele te pegou, né? Não, ele realmente observou muito bem. Tem negavios. Parangueira, o que você? Que o Olaf? Eu morri, velho. Vai, que você? Parece que continua a Mia. Pra gente avisar aqui, o cara fez o War on. Sério que é meu Q, que Upa ao invés do E? Ele tá sem flash. Eu tô sem sucesso na ilha, eu tô aqui. Alguém vai dançar com o meu? Pá, aqui é bem difícil de jogar esses stunts. Tô adorando essa boneca. Nossa. Caramba, o que eu pegou, velho? Jack pode estar aí, cara. Cuidado. Tá aí. Com certeza não vai. Mas, fica não morre não, velho. Eta pro judaí, então. Foi isso. Ah, vai. Eu tenho que matar o Olaf agora, se eu encontrar ele. É que eu não tinha mate ali naquela hora. Por isso que foi o game que foi intenso. O Olaf aqui. Valeu. Uhul, gol de gostosinho. Tô indo, pode ficar tranquilo. Mas você vai ter que sentar seu ult, tá ligado? Não, eu vou acertar, eu vou acertar, sério. Eu tô muito confiante, velho. Break. É pra ele tá louco, ó. Ó o Jack Smith, cara. Tô aqui com você, cara. Tô aqui com você, cara. Vai no Jack. Tô no Olaf. Uhul. Não tem nada, tá na vala, tá morto. Qual que é o meu segundo item? Eu não vou fazer Guinsoo. Pode tirar mate. Sério? Tânico. Tânico roubado. Acho que ele vai meter o louco. Vou no Ryze. Tô aí, tô aí. Jax tá aqui, Jax. Ah, tô aí, não, tô aí. Esqueci de segurar. Ok, tá aqui. Inflitiu, Jax? Jax tá aqui. A Zaya tá chegando. Pode sair, ó. Nossa. Isso tá... Caralho, vai morrer, velho. Tá jogando Hakan contra a prata, você não vai melhorar, entendeu? Nossa, velho. Meu Hakan tá... Eu não tô confiante hoje. Foda, Fifi. Meu Deus, o cara deu pra gente. Meu Deus, o cara deu pra gente. Olha, o que é o B1, né? Caralho, essa direita tá muito legal. Tá muito da hora, né? A animação. É, eu fico parado. Não vale. O cara é muito inteligente, velho. Olha onde ele tá com o machado. Ui. Aqui. Oi. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Você já tá um quezão nesse braço. Ah, que a gente vai a game nível. Ah, tá. Que isso aqui? Uou. Tá falado de erguendo, hein? Que... Nossa, velho. Tá no McRefense. Tá no McRefense. Tá no McRefense, velho. Foi legal isso aqui. É. Gama RP! Uh, RPzinho, girl! Mais! Eu sabia que o stand podia ser daquele jeito, mas... É mais estiloso. Vai dar tchau pras pessoas que te assistiram, te acompanharam até agora. Obrigado pra todo mundo que acompanhou até agora, que ficou conversando com o Kami sobre avião e coisas chatas por uma hora. Vocês são guerreiros, entendeu? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Aquele abraço e é nóis. Aquele abraço e é nóis.